Nossa, ajuda aí, Marisa. É um super-herói. Ah, já sei. Já sei. Já sei. E aí, família Elo? Gente, no vídeo de hoje a gente veio fazer mais um vídeo de tentar adivinhar filmes que eu e a Lari fizemos dos da Disney, né? A Luísa ganhou, eu tive que pagar uma prenda porque, gente, eu não fui a melhor nesse desafio, por mais que eu conheça a Disney. Se vocês ainda não viram esse vídeo meu e da Lari, corre aqui no canal pra assistir que ele tá muito legal, tá muito engraçado. Nós estamos de princesas na capa. Tá muito fofo. Gente, eu não sei nada de filmes, então hoje vai ser sem prenda, né? Eu sou muito ruim de filmes. Não, com prendas. Vocês duas são duas de filme, eu vi o vídeo, vocês duas sabem. Não, mas aí só porque se é ruim você já quer falar assim, ah, não vai ter prenda, aí não tá pronto pra jogar, né? Mais do que justo, né? Pois é. E aí, gente, basicamente, como que a gente vai tentar adivinhar? Não vai ser por dicas, como foi no último vídeo, que a Marina dava três dicas e a gente tinha que adivinhar por essas dicas. Nessa, a Marina vai mostrar a foto do casal que está em algum filme e a gente vai ter que adivinhar de qual filme é aquele casal, pela foto só. É, eu acho que isso é difícil. Eu acho que eu não lembro quantos casais são dos filmes. E eu não sou uma pessoa que assiste muitos filmes, mas eu acho que por foto é até mais fácil, sabe? Ah, não sei, gente. Tem dicas que são muito assertivas. Foto a gente não sabe se a foto vai estar inteira, se vai estar só um pedaço. Ah, não. Foto. Mas não, a gente vai colocar a foto inteira. A gente vai colocar a foto certinha, né, Marina? Mas, ó, a gente está muito em enrolação, vamos começar logo esse vídeo. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, nos sigam nas outras redes sociais e é isso. Bora lá, Marina, mostra aí a primeira foto. Chegou aqui agora. Ó, a gente vai deixar a foto na tela pra vocês verem também. Nossa. Eu sei, eu sei. Não pode se inscrever. Se inscreve aí, gente. Ó. Não sei. Pera, eu acho que eu sei. Pera. Gente, vou dar uma dica. É um clássico. Clássico. Ai, Marina. A Luís está pesquisando, ó. O que pesquisando? Estou mudando a ponte. Estou pesquisando. 3, 2, 1 e... Vai. Titanic, Titanic, Titanic. Os três acertados. Aê, um pontinho pra cá, já. Um, um, um pra todo mundo. O próximo filme, Marina. Pode mandar. Chegou aqui. Gente, não sei. Eu sou muito ruim. Ai, eu só posso contar aquele tipo de romance. Ah, não. Oh, Isai, sei todo mundo sabe. Eu não sei. Isso você tem que saber. Não sei. Pelo amor de Deus. Pera aí. Não sei, vou chutar um de romance. Não, não é possível que você não saiba. Não sei. Deixa ela errada. É impossível. Eu não sei se vocês previssem. Mas eu sei que a gente vai. Deixa eu previscitar. 3, 2, 1 e... Crepúsculo, crepúsculo, crepúsculo. Crepúsculo, acertado. Eu ia falar que a câmera de você, só que eu pensei assim. Não sei, tem cara de ser crepúsculo isso aqui. Eu sabia que você era crepúsculo. Gente, eu não sou de assistir filmes. Não, mas... Esse dá pra saber. Ó, todo mundo com dois pontinhos. Todo mundo com dois pontinhos. Próximo filme. Marina. Já mandei. Já chegou aqui agora. Eu sei que filme é esse. Calma, eu tenho que ler o nome. Eu sei, gente. É o do Vero lá. Não, que ele fica... Tem um acidente e aí ela vai cuidar dele. É, claramente é isso. Eu sei o nome. Lembrei. Eu sei o nome mesmo, amor de Deus. Não, ninguém lê. Eu achei isso. Eu acho. Eu não sei se é esse o nome mesmo, mas, véi, eu assisti esse filme nove anos esse ano. Sério? Por que você tá fuxicando ali, ó? Tô pensando, tá igual mesmo, que eu já escrevi. Fuxicando. Tô só falando. A Larissa tava fuxicando aqui, ó. Então, vamos? Eu inventei. Então, eu fiz isso. Três, dois, um e... Além da vida, como eu era antes de você, como eu era antes de você. Ah, graças a Deus. Isso mesmo. Como eu não era antes de você. Além da vida. Eu e Lulu estamos com três. E o Luiz tá com dois. Esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom, gente. Dois. Luiz, dois. Eu gostei, gente. Nossa, é muito bom esse filme. É bem bonito mesmo. O final é bem triste. Se você gosta de filme, o final é triste. Eu cortei o final. Marina, essa aqui não dá pra ver. Não sei. Esse aqui é perfeito. Eu sei demais. Muito fácil. Eu sei demais. Já sei, já sei, já sei. Esse eu sei. Quem não souber, nem merece estar aqui. É um filme da infância. Minha infância todinha. Minha infância todinha. Minha adolescência, sei lá. Eu sou muito boa, né? Dou dicas pra vocês o tempo inteiro. Não precisa entrar muito, não. Porque quando eu sei, eu vou começar. Você lançou esse filme, você já tinha 19 anos. De 19, eu tinha 10. 10. 3, 2, 1 e vai. Gente, não escrevi direito. High School Musical. High School Musical. High School Musical. Parabéns. E qual que é? Um, um ou dois ou três? Esse aqui. Deixa eu ver. Esse é ponto bônus? Eles estão no telhado da escola. Não, não é ponto bônus, não. Ponto bônus. Eles estão no telhado da escola. Esse é o dois. Dançando. Luiz já errou. Não, é um. Eles estão dançando. Já errou. Ah, não, a Luiz. Aí, eu falei, quem quis falar antes? Alguém mandou falar antes? Eu falei que não queria ponto extra, mas vocês insistiram. E pronto, ponto extra. Quando ela está no telhado da escola, ela está com o vestido branco e rosa. Ponto extra. Vai. Ufa, eu sei. Ai, Jesus, eu não sei o nome. Esse é um filme antigo, mas ele é muito bom. Eu não sei. Tem uma cena icônica nesse filme, icônica. Não vai adiantar você falar. Pelo menos eu tenho a dica. Olha, eu não sei se é esse, porque tem vários com nome parecido, mas tem que aceitar o nome. Então, eu sei. Não sei se é, o que eu vou chutar, se é. Então, vamos. 3, 2, 1 e mostrou. A Bela e a Fera, se ela dança, eu danço e nada. Nada. Os três erraram. Qual que era? 10 coisas que eu odeio em vocês. Nossa. Eu achava que era aquele filme de dança. Não. E a menina, o menino aprende a dançar com a menina. Sei lá, uma coisa assim. Juro, nem se passa pela minha cabeça. Eu nem sabia que esse filme existia. A maior cena festa de 15. Eu não ia acertar mesmo esse nome, eu não sabia. Eu também não. Vai, então. Próximo. Ah, gente. Eu já vi esse filme. Eu não. Calma que eu já assisti todos os filmes. São, se eu não me engano, dois ou três. Eu tenho que lembrar o nome. Ai, Jesus. Pari, seu. Gente, se eu acertar, se eu acertar, vai ser muita sorte, porque eu tô chupando. Tá, já lembrei o nome. Eu sei. Eu assisti todos os filmes. Três, dois, um, e vai. Barraca do beijo para todos os garotos que eu já amei. Barraca do beijo, óbvio que não era. Ó, eu ganhei o ponto extra, aquela rodada. Ganhei ou não? Ganhei sim, vocês assistiram. Então eu e a Larissa também patada e o Luiz tá dois pontos pra trás. Dois pra trás? É simples. Não, não, tô dois, eu tô junto com a Larissa. Tá vendo? Vai, gente. Mais um. Nossa, ajuda aí, Marinha. É um super-herói. Hum, já escreveu super-herói. Tá. Ah, já sei. Tá, já sei. Já sei. Nossa, esse é o filme de super-herói. É verdade, o Luiz não tá assistindo filme nenhum, né? É, Luiz, você nunca ligou numa televisão. É, porque eu gostava mais de fazer outras coisas. Então vamos? Três, dois... Não, pera, pera. Luiz, eu dei um... Deixa eu refletir, deixa eu refletir. Eu preciso de dez segundos de reflexão. Super-herói, tem a ver com isso. Super. Não, ele vai, tá me dando dica pra eu trapacear. Dá oi, ela falou que é super-herói. Ah, foi a dica que a Marina deu. Super-herói. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Então vamos? Vai. Três, dois, dois, um. Homem-Aranha, homem-Aranha. Tá vendo? Ele comigo, com a Gino. É um super-herói, é um super-homem. Eu dei a mesma dica que ela... Ela só entendeu de outro jeito. Vai. Essa é muito fácil, muito, muito fácil. Uh, pera, como chama? Ué, ela chegou pra mim. Nossa, isso é um clássico. Sei, sei o nosso, sei o nome, lembrei, sei, lembrei. Muito bom. E eu esqueci, eu te conto a história inteira desse filme, mas eu não sei o nome. Não, tem que saber o nome do filme. Eu escrevi a história do filme. Eu era uma criança que assistia, ela quente. Então vamos lá naquele nome. Três, dois, um, e foi. Luiz, tela branca, senhoras e senhores, Nietzsche, isso é impossível, tá? Senhoras e senhores, Nietzsche, gente, é óbvio. Nietzsche, eu sabia muito desse filme, mas eu não lembrava o nome. Gente, quanto que eu tô? Tô na frente, todo mundo, né? Você tá na frente. Não, 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 não tá, não. Você vai pagar a pena. Tô com cinco, é cinco, quatro e três? Eu acho que agora você tá... Ah, você tá com seis. Cinco, quatro e três. Não, porque eu tava dois pontos na frente. Ah, mas você acertou, cinco, quatro e três. Então vamos pro próximo e última. E depois aprenda pra um que perdeu. O pior, tá vendo? Triste tá com menos pontos. O último é muito, muito fácil. Vai. Ah, tá. Todo mundo vai acertar e eu vou lá. Nossa, agora eu fui em dúvida. Três, dois, um, e... E foi. Frozen, enrolados, encantados. Mano, é um... Encantado. Gente, eu venho lá de desafio. Mas tudo bem, o Luiz tá atrás ainda. O Luiz foi o perdedor. A gente já imaginava, ele já tinha confessado que não era bom. A gente pode escolher uma outra lojinha pra ele. Qual vai ser a prenda? Tem uma ideia, Lari? De uma comida que usaram aqui pra gravar um vídeo? Que é, fala assim, miojo mais apimentado do mundo. Não, miojo de pimenta não. Não, Luiz, você não aceita. Vamos ali, vamos ali. Você não tem que falar assim, quer? Você não vai querer. Ele vai comer sim, vambora. Gente, é muito apimentado. Ó, gente, Luiz vai comer simplesmente esse macarrão aqui. É tipo... Pimenta pura. Macarrão instantâneo de pimenta. É muito apimentado. Olha o líquido que sai dele. Um caldo vermelho. Eu duvido que você bebeu esse caldo. Eu também duvido. E aqui ainda tem umas sementes da pimenta aqui no meio pra piorar. Gente, o cheiro disso já queimou meu nariz. O bonequinho tá com uma bombinha na mão de tão, tão ardido que deve ser feito. Boa sorte. É uma garfadinha só. E aí você tá liberado, você pode chamar uma água, fazer o que você quiser. Galera, antes de ficar com a boca completamente ardida e não conseguir falar mais nada, se inscrevam e deixem um like nesse vídeo, porque essa prenda aqui é realmente a pior que eu já passei. Meu Deus do céu. Peraí. Gente, eu tô com medo realmente de comer isso aqui, porque eu sei que é muito apimentado. Boa sorte. Gente, quem comeu, sofreu. Deixa eu pegar um jeito de ficar bonito. Adeus. Coitado. Que delícia. Vai ficar da cor da brisa dele agora. Ai, gostei dessa prenda. Bom, gente, foi isso. Luísa ficou com a boca ardida um pouquinho, então a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Se inscreve aqui no canal. Tchau. 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 Obrigado.